Divina Misericórdia Tuas provas são como uma trajetória dos heróis Uma trajetória da salvação Uma trajetória da condenação Ou uma trajetória psicológica ou psicanalítica Que prova o meu bom inconsciente e o meu comportamento E as minhas relações sociais com o mundo E os seus objetos e tesouros E até tesouros de Deus Que se pedem em mãos de ladrões E de corruptos e assassinos Dos terroristas e estupradores Tudo é uma prova Tchau